O estilo da Doma da Andressa é fantástico, porque não usa violência, você consegue alcançar aquilo que você quer do seu cavalo sem violência nenhuma. Ela pega potro por potro, se demorar 20, meia hora, 40 minutos, ela não tem aquela pressão de fazer logo, se tiver que parar, ela para para explicar, te chama para aprender. De tu entrar no redondel e poder fazer, tentar executar a técnica e ela te ajudar, te corrigir e te encorajar a continuar fazendo aquilo, eu acho que foi o mais incrível de toda a experiência. A parte prática do curso foi a que mais me chamou a atenção, de se poder ver que dá certo essa interação da pessoa com o cavalo, você chegar próximo do cavalo e ele ter aquela confiança de você mesmo, ele não te conhecendo. Ela ensinou uma leitura clara, uma leitura do animal e principalmente esse respeito que a gente tem que ter dos momentos onde nós interagimos, nós colocamos uma pressão, às vezes nós temos uma ansiedade de colocar um comando e o animal não está preparado para isso. O maior desafio para mim era eles saindo daqui sabendo o que eles iriam fazer em casa, esse era o maior desafio, eu queria fixar isso na cabeça deles. Tu tem que ter esse contato mais próximo com o cavalo, tentar fazer, até porque tu ficar ali só assistindo, tu não vai saber, como se tu estivesse olhando de perto, sabe? Dentro do redondel, todo mundo estava meio assim, nervoso por entrar lá, né, se não ficar fechado, se está com um animal que não é domado lá dentro. Só que eu estava mais assim, calma, tranquila, até fui correspondida àquela hora lá, e a Glória deixou eu pôr o cabreço, as meninas não conseguiram, né? Apesar de dar medo de estar insegura, de ter pessoas olhando, tu cria coragem ali de executar, porque tu sabe que tu é capaz de conseguir fazer aquilo ali dentro. É uma sensação de satisfação, mas de encorajamento. Adorei vir no curso, e a ligação que eu esperava que tivesse com a minha atividade, que é uma atividade para equestre, aconteceu. E eu vim para aprender um pouco de Doma, exatamente por causa dessa minha atividade. Eu precisava procurar cursos que me ajudassem a adquirir mais conhecimento. E com certeza eu vou poder aplicar muitas das coisas que eu aprendi aqui com a Andressa, lá em casa. Essa troca de experiência, tanto com gente que nunca tinha tocado no cavalo, como gente que já tinha uma certa experiência, foi maravilhoso, sabe? Eu vi o quanto a paixão pelo cavalo impulsiona as pessoas, sabe? Uma das coisas que também me fascina desse meio equestre aqui, que venho percebendo no sul do Brasil, é que realmente junta pessoas muito diversas. Que isso não acontece em muitos espaços da vida social. E a gente tem em comum o cavalo, que também, pois, parece um pouco paradoxal, talvez, mas nos humaniza mais. Eu acho que é um grande viés que o mundo equestre pode ter, é poder trazer mais pessoas que não são desse mundo para fortalecer esse elo que existe entre as pessoas e os cavalos. Então, todos os projetos que têm como foco o cavalo, eles acabam compartilhando todo esse meio de companheirismo, respeito e carinho pelos animais. Fazer novas amizades e conhecer novas pessoas e estar nesse lugar que tem uma energia incrível, é muito especial. Eu indicaria esse curso para todos aqueles que têm interesse de aprender a domar um cavalo, ou aqueles que gostam, talvez, de montar um cavalo, ou que gostam do animal, que venham conhecer a São Rafael, que é um lugar muito lindo. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.